Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Matheus e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo notícia pra vocês. Mas antes de eu ler essa notícia, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos. E já vai deixando o seu like para que o algoritmo da YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. Vocês não fazem ideia o quanto isso me ajuda. Sem enrolações, vamos aí para o assunto principal do vídeo, que é essa matéria aqui que saiu no portal Livecoins. Regulação do Bitcoin vai ao plenário na Câmara dos Deputados. Quem criar pirâmides financeiras com a imagem do Bitcoin terá a pena aumentada. Então vamos ler essa matéria aqui, vamos entender mais a fundo o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, ok? A regulação do Bitcoin vai ao plenário da Câmara dos Deputados. Após uma votação realizada em comissão especial nesta quarta do dia 29 de setembro, o deputado Expedito Neto do partido PSD de Rondônia havia apresentado um substitutivo ao PL 2303-15, sendo aprovada na sessão. Outro deputado havia até feito um pedido de vista, mas após um acordo entre os parlamentares, feito para acelerar e concluir a votação hoje, ele retirou o seu pedido. O próximo passo para que o Bitcoin ganhe regras no Brasil será a análise no plenário nas Câmaras dos Deputados, para o projeto com a autoria de Áureo Ribeiro, do partido Solidariedade do Rio de Janeiro. Ao comentar a aprovação, Áureo disse que o Brasil será notícia no exterior, visto que o Bitcoin e as criptomoedas são temas de destaque internacional. Ele ainda lembrou que o seu projeto é de 2015, uma época que poucos conheciam o setor e conversavam sobre esse assunto. Após apresentar o projeto de lei, Áureo lembra que se aprofundou no tema e viu esclarecer vários golpes com a imagem da tecnologia, citando o grupo Bitcoin Banco e Gás Consultoria como alguns casos recentes. Além dessa fala, Áureo destacou que o mercado é libertário, devendo se ajustar às novas realidades, sem engessar inovações. Ele demonstrou felicidade por ver o seu projeto, que é o primeiro recebido no Brasil por ser levado para discussão no plenário. Caso o projeto seja aprovado no plenário, deverá ser apreciado ainda pelo Senado Federal, onde também tramitam algumas matérias sobre o assunto. Programas de milhagem foi excluída de projeto de regulação de Bitcoin que vai ao plenário. O substitutivo do deputado Expedito Nelly retira a pele de regulamentação dos programas de milhagem, visto que a legislação em vigor já contém regras claras para este mercado. Dessa forma, ele exclui a relação do mercado de criptomoedas com as milhagens aéreas. Outro ponto de destaque da nova redação é que o poder executivo será o responsável por apontar qual auturquia deverá regular as criptomoedas. Antes, o texto exigia que o Banco Central do Brasil fosse responsável pela criação das regras, o que ficará agora em aberto. Outro ponto importante na redação é sobre as operações com criptomoedas estarem sujeitas ao código de defesa do consumidor, quando houver uma relação de consumo. Imagina você perder uma grana nas criptomoedas e o Celso Russomano vim te proteger. Seria bacana, né? Enfim, vamos continuar aqui a leitura da matéria. Para quem criar pirâmides financeiras com a imagem do Bitcoin, a nova proposta aprovada na comissão especial ainda atacou sugestões com a proposta da PL 2334 de 2021, do deputado Vitor Hugo do partido PSL do estado de Goiás, que aumenta a pena para os crimes, assim como a lavagem de dinheiro. Ainda que parte do mercado tenha receio sobre a aprovação deste projeto, os parlamentares comemoraram a aprovação da comissão. Enfim, essa daqui é a matéria que eu li aqui com vocês no portal Livecoins, né? Que está falando aí sobre o processo de regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil. Eles fizeram uma comissão especial para ver se esse projeto iria para o plenário. Ele vai para o plenário e a gente vai ver o que vai acontecer aí nos próximos dias e o que vai acontecer aí com a regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil. Tem essa outra matéria aqui da InfoMoney também, que fala de uma parte muito importante, que é essa parte aqui, ó. Essa é uma questão que tem sido debatida no mundo todo, conforme as exchanges, as corretoras de criptomoedas operam em diversos países, mas sem possuírem sedes em todos eles, abrindo brechas jurídicas que podem dificultar a atuação nos órgãos de regulamentação e até mesmo de proteção ao consumidor. E o que que dá aí a entender nessa regulamentação aí das criptomoedas é que a maioria das exchanges, exchanges que não forem aprovadas e não tiverem sedes aqui no Brasil não serão legais, o que pode ser prejudicial para a própria Binance. A Binance ela não tem nenhuma sede aqui no Brasil. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, o projeto ele vai para o plenário, vai ser votado e vamos ver o que vai acontecer. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like para que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e é nóis!